VIVIAS Por um beiral, uma roseira brava Que hoje eu venho lembrar Para voltar com toda a minha alma Ao tempo em que tu dormias Sobre o meu peito e acordavas calma A rosa que eu te dei não foi criada no jardim Por isso tinha mais significado para mim A rosa que eu te dei era uma terna em simples flor Que fez nascer em nós um grande amor E a rua no mês de junho Tinha balões e risso de crianças O velho da concertina E a menina que tinha loiras tranças Cantavas-me uma canção Fora de moda, mas que me era tão querida Guardei-a entre as mil folhas Desse romance que é o livro da vida A rosa que eu te dei não foi criada no jardim Por isso tinha mais significado para mim A rosa que eu te dei era uma terna em simples flor Que fez nascer em nós um grande amor A rosa que eu te dei é um grande amor A rosa que eu te dei era uma terna em simples flor Que fez nascer em nós um grande amor A rosa que eu te dei era uma perna